Fala galera, aqui é o Thiago TK galera, hoje eu tô trazendo pra vocês galera, Amoky Ansgar É um jogo legal galera, de nave, onde que tem dois objetivos Tem um impostor, que o objetivo dele é matar todos os inocentes E tem os tripulantes que tem que sobreviver até o final, descobrir quem é o impostor Ah, já comecei como tripulante É a singla, mais ou menos a singla que se joga Você tem que rondar toda a nave e fazer as missões Tipo essa daqui Legal Vamos ver o que tá com a nossa zéutica Tchau 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 Temos que fazer uma afiação aqui Não! Nossa, não sei Bem difícil agora Bem difícil agora Bem difícil agora Bem difícil agora Bem difícil Boa 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 Não Tu fós-se Caramba Marcou Boa Boa Estranha Boa Eu não vou fazer isso aqui Eu… o 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